Eu já fiz música pra isso, namorado, quando era bem, bastante menino, bastante criança, com 15 anos, fizemos cabelo cor de ouro, esse cabelo cor de ouro. Eu tinha namorado quando tinha uns 15 anos de idade, fiz essa música, foi a primeira. O sonho sempre é pra pensar em coisas que a gente vive. Mas eu gosto muito, a gente baseia em histórias de outras pessoas, na vida de outras pessoas, em relacionamento de outras pessoas. Música Música Música